Voltamos e voltamos para a nossa parte 2 da Biologia B na Lavares Columar Palívia. Pessoal, então, primeiramente, galera da fábrica de cultura de São Bernardo aí, 4.0. Para quem ainda não conhece, eu sou o Daniel, junto com o meu parzinho, Maricinho López, meu parceiro é de circo, nós somos educadores de circo aqui de 13h15. A gente falou, então, falamos no primeiro vídeo sobre o nosso aquecimento com uma bolinha, onde a gente usa essa estrutura para aquecer, trabalhar um pouco com essa coordenação motora e já se desafiar usando outros elementos coordenativos, fazendo o baixo do braço, usando outros elementos do corpo para dificultar um pouco isso, criar um repertório muscular, um repertório coordenativo maior. E aí, o que a gente vai fazer nesse segundo vídeo? Esse segundo vídeo, na verdade, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma partícula, um caminho, um roteiro dos nossos movimentos. Então, o que a gente vai fazer? Daqueles movimentos que a gente treinou lá no primeiro vídeo, lembrando deles lá no equilíbrio, o alinhão por trás do ombro, por baixo da racina, tudo o que a gente tem de repertório agora, a gente vai escolher cinco movimentos desses, cinco, e vamos criar esse repertório, esse caminho para a bolinha. Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui, e depois o meu parceiro, Márcio Mourges, vai mostrar essa partícula que ele criou, fazendo com o braço direito e com o braço esquerdo. Então, um exemplo rápido é, se eu começo com a mão direita, começo lá para fazer essa partícula de cinco movimentos. Vou passar para o braço esquerdo, um movimento. Vou passar para o braço da perna, dois movimentos por cima do ombro, três movimentos. Por baixo do braço, quatro movimentos. E, para finalizar, por baixo da perna, cinco. Finalizei lá do outro lado. Então, a ideia agora é que eu faça a mesma sequência, só que começando com o lado esquerdo. Óbvio que eu não lembro, porque o pessoal fala de quantos dava a fazer. Então, meu parceiro vai mostrar aí, parece que faz agora, mostrando as duas partes da sequência. Olá, eu sou o Márcio Borges, e eu vou mostrar agora a minha partícula. A ideia desse vídeo é a gente construir um material que seja nosso. A partir dessas trajetórias possíveis, com uma bolinha de palavais, cada um vai desenvolver o seu próprio material. É como uma coreografia, um material que você criou que é seu. Você pode, enquanto está criando, fazendo as suas escolhas, porque se trata de fazer escolhas. São cinco movimentos, e você vai escolher que caminho é esse, que essa bolinha vai fazer. Você, para ajudar a desenvolver a sua partícula, você pode escolher uma música que você gosta, alguma coisa que te motive, que te estimule, que te mova. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como ficou a minha partitura, a partitura que eu escolhi, o caminho que eu escolhi para a bolinha. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E agora, faço um, começando com a esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco. Começar de novo. Começar já com a esquerda, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. Pode olhar a bola, Daniela. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Façam aí na casa de vocês, escolhem uma música que vocês gostem e vai tentando dar um ritmo para essa partitura que você conseguiu. Ok? E aí, o que é? O que é?